Então, só para compartilhar aqui, que agradecer publicamente no meio do pessoal da mentoria ao Francisco, que não sei se ele está na live presente, mas ele me ajudou, me indicou para fazer parte da comissão de defesa do consumidor aqui no Rio, e eu fui nomeada, recebi agora. Que legal! Estou muito feliz, e se não fosse o outro patamar, se não fosse os cursos, eu estar aqui presente, não teria acontecido esse encontro, e ele não teria me indicado. Então, fiquei muito feliz. Obrigada a todos, né? Adorei, adorei, Débora. Olha o outro patamar, o outro patamar já fez. Agora você na comissão daqui do Rio de Janeiro, o Pedrão está na comissão lá de Pernambuco também, né? Comissão de Direito do Consumidor também, né, Pedro? Direito do Consumidor. Direito do Consumidor da Seccional Pernambuco. Eu só quero que vocês assumam o seguinte compromisso. Só é legal quando a gente faz legal para o próximo. Da mesma forma que um dia trouxeram o Pedro, e agora o Chicão chamou a Débora que está fazendo parte, qualquer um dos presentes que quiserem integrar a Ordem dos Advogados do Brasil nas comissões de Direito do Consumidor, se tiver um integrante aqui que seja da comissão, que traga, né? Então, a Débora vai devolver, por enquanto não, né? Que acabou de chegar, já vou botar a gente para dentro. Não, vai chegando, bota um pé, bota o outro, daqui a pouco está forgada. Aí vai chamando gente. A mesma coisa para o Pedrão e assim vai fazendo. Então, esse bate-papo aqui, ele é muito, muito, muito importante para isso. Vamos até brincar fazendo o seguinte. Quem tiver interesse de fazer parte de uma comissão, um dia, né? Pô, está com tempo, quero me dedicar, as reuniões são periódicas, quer dizer, uma vez por mês, você tem uma reunião de comissão e tudo mais, coloque aqui o interesse, né? Fala assim, pô, olha, eu tenho interesse. Vamos primeiro fazer ao contrário. Quem integrar uma comissão de Direito do Consumidor ou outra comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, coloque o nome aqui no chat, coloque no chat o nome. Olha, eu faço parte da subseção X. E aí, se tiver algum dos presentes que tenha interesse em fazer parte dessa comissão, que procure o colega. Opa, porra, eu vi mais cedo lá, vocês estavam falando e tudo mais, até para não expor tanto assim, né? Poxa, que legal, fulano está aí, o pessoal dando os parabéns para a Débora. E aí, assim que der, você bate um papo individual, chama ele para o bate-papo individual. Porra, Pedrão, eu sou daqui de Recife também. Dá uma força para mim aí. Aí o Pedro vai e ajuda. Olha que legal. Eu conheço o presidente da subseção. Eu conheço o presidente da Ordem. E conheço o presidente da comissão. Aí o Pedro me pede. Aí eu vou, boto o Pedro. Daqui a pouco o Pedro está colocando gente. Daqui a pouco o gente está colocando gente. Agora, olha que legal. Um movimento que você faz para o bem, de repente ele está se reverberando, você não sabe nem mais, né? Ele anda sozinho depois. Ah, e qual é a diferença? A diferença é que você está aqui. A diferença é que você está aqui. Podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não. Você está se dedicando a escutar isso aqui, só para você não imaginar que, de repente, você está aqui perdendo seu tempo. Não. Você pode até estar perdendo seu tempo, se você vier aqui para perder tempo. Agora, se você estiver focado em alguma coisa diferente, muito legal.